Olá, amigos, sejam todos bem-vindos à nossa palestra. Bom, então nós vamos falar hoje sobre a atuação do fisioterapeuta hospitalar no trauma. Então, a gente já trabalha há 28 anos no pré- e no pós-operatório de trauma-tortopedia. Eu tive o prazer de passar por uma residência. Eu sou doutor Antônio Vital Sampol e o objetivo de hoje é mostrar como o fisioterapeuta deve atuar e o que ele precisa saber, o que ele precisa fazer, como ele deve se portar para conseguir desenvolver bem o seu papel. Primeiramente, agradecer a Deus. Ele é o caminho à verdade e à vida. Então, o trabalho não está o Salgado Filho, Rio de Janeiro. O Salgado Filho é um hospital de emergência, é um da rede de saúde, rede municipal da Prefeitura do Estado do Rio de Janeiro. E exerce um papel fundamental no atendimento da população, não só da área do MEIA e as adjacências, como também todo o município. Tem gente de toda a parte do Rio de Janeiro à procura de tratamento no nosso hospital. Eu sou funcionário público com muito orgulho, gosto muito do que eu faço. Para quem tem uma imagem ruim do serviço público, a gente tem uma equipe muito forte, profissionais de alta qualidade, profissionais que se respeitam. Então, a gente trabalha todo dia dentro de uma interdisciplinaridade, respeitando cada um o seu papel. Então, só tem gente fera e gente profissional, competente, que gosta do que faz. Vamos continuar aqui. Então, a missão é ser um hospital público de qualidade, integrado à rede, termos como características a eficiência e o humanismo, garantindo o atendimento à população nas situações emergenciais, como ambulatórios, referências, internações clínicas cirúrgicas, através de instrumentos inovadores de assistência e gestão. Os acidentes que nós vamos falar são os mais comuns. Motos, carros, atropelamentos, quedas, projetos de arma de fogo, projetos de arma branca. O que o fisioterapeuta precisa conhecer? Ele precisa conhecer da anatomia, para analisar bem o raio-x, porque ele tem que entender que cada fratura tem a sua classificação, que começa do tipo 1, que é o mais leve, ao tipo 4, tipo 5, ou tipo 6, que é mais grave. A biomecânica, para saber se pode mobilizar uma articulação. Quando você tem uma lesão na articulação glenumeral, é diferente quando você tem uma articulação na clavícula. São articulações diferentes, uma é glenumeral e a outra é cintura escapular. Então, muitas vezes, você pode realizar um movimento, se uma pessoa tem uma fratura no úmero, ela não pode movimentar a glenumeral, mas ela pode movimentar a cintura escapular. E vice-versa. Se você tem uma fratura na clavícula, você não pode fazer o movimento da cintura escapular, mas você pode fazer algum movimento da glenumeral. Quando uma pessoa tem uma fratura na patela, que não é um osso de carga, eu posso colocar em um pós-operatório, ela imediatamente em pé. Porque é um osso que não está ligado à carga, como a tíbia. Então, são situações que o fisioterapeuta, ele tem que entender da biomecânica para poder trabalhar com mais segurança. A cinesiologia, para saber como mobilizar cada articulação, como proceder. E a cinesioterapia é onde você vai identificar qual a melhor técnica manual de tratamento a ser aplicada naquela situação. Você tem que entender, cada procedimento cirúrgico, cada procedimento cirúrgico, você tem um cuidado. E os tipos de aparelhos gessados ou ortopédicos? Cada aparelho ortopédico, ele está dizendo que pode ou não mobilizar. Ou pode mobilizar uma região, mas a outra que está livre, já pode ser mobilizada. Então, você tem que conhecer desses procedimentos. Porque a gente vai passar um videozinho, mais ou menos, no nosso dia a dia. Eu tenho que saber do fixador externo que ele está usando, cuidado com o fixador externo, o tipo de marcha que ele vai utilizar, como eu tenho que segurar naquela perna, como eu vou orientar ele a realizar a marcha, porque muitos deles, que estão com esse fixador externo, uniplanar com uma barra transversal para evitar o movimento do joelho, eles conseguem ir ao banheiro, fazer o número um, o número dois, que às vezes é constrangedor, você fazer do leito, tomar banho, poder fazer uma higiene, realizar uma higiene. Esse é o nosso objetivo. E, ao mesmo tempo, já ir treinando a sua recuperação. Já trabalhando o braço, já trabalhando a perna, que vai ficar boa. Porque ele já vai começando, o quê? Ganhar a sua independência funcional. Com isso, também, ele vai motivando os outros pacientes. Então, é super importante, esse foi o primeiro dia que eu consegui colocar ele para andar, e, depois disso, ele começou a ter essa autonomia para andar sozinho e conseguir fazer a sua higiene de forma mais adequada. Então, o tempo todo, a gente segura no paciente, porque se o paciente cair, a responsabilidade é sua. Então, você não pode deixar de orientar cada passo. Ele tem que levantar a perna, apoiar para poder dar altura, para poder sentar na cama. Enquanto isso, eu vou lá e seguro a perna dele, porque ele não pode fazer, não pode sentir dor. Esse pouquinho já é um gasto de energia muito grande. você tem que ir orientando passo a passo até ele deitar na cama e estar novamente seguro. Bom, então, as fraturas, as fraturas mais comuns nós temos as fraturas mais comuns nós temos de membro superior de colo do úmero, colo do úmero, na diáfise, que é uma fratura comunitiva grave do úmero, fratura de cotovelo, fratura na diáfise da una e rádio, fratura do rádio, pode poder ser aqui na una, fratura distal do rádio, aqui é fratura de cotovelo, fratura distal do rádio, pode ser aqui, fratura do metacarpo, fratura da falange proximal. Já no membro inferior, nós temos a fratura, aqui é uma fratura transtrocantiliana, aqui é uma fratura do platô, a fratura da falange do pé, aqui a fratura do calcânio, nós temos fratura supracondiliana de femo, fratura de adiáfise do femo, fratura do colo do femo, fratura da patela, fratura da adiáfise da tíbia, todo esse tipo de fratura aqui, nós vimos no nosso dia a dia. são 100 pacientes internados todo dia, sendo que 50 ficam só no serviço de ortopedia, os demais ficam espalhados no CTI, em outras clínicas, para suprir a necessidade das vagas. Aqui nós temos uma fratura de quadril, que nós estamos tratando gravíssima, uma fratura do anel pélvico, uma disjunção da sínfise pública, fratura, uma fratura de amuliciação da sacroelíaca. Então, aqui nós temos um outro caso gravíssimo. Tem um outro caso gravíssimo aqui, esse aqui, que o paciente perdeu todo o segmento, perdeu a parte mole, e ficou praticamente com o osso exposto aqui, e colocaram o fixador externo para ver com calma o que poderia ser feito. Então, tem decisões que o fixador externo, nesse momento, ele vai dar uma estabilizada, vai ser acompanhado clinicamente, e pode evoluir ou não para uma amputação. Os tipos de osteossíntese, osteossíntese é a colocação de placa, parafuso, haste, tudo isso, no tornozelo, no fêmur, haste intramedular, fio de kirchner, aqui nós temos um DHS, uma placa em T, uma placa com parafuso, parafuso, todos esses procedimentos são osteossíntese. Colocou placa e parafuso, a mobilização, ela é precoce. Quando coloca o fio, não, quando coloca esse fio, essa região não pode ser mobilizada. Então, na fase pré-operatória, nós fazemos qual é a queixa de dor, aonde tem dor, como é que foi, quando foi, aonde foi, se é diabetes, se é hipertenso. Na inspeção, é muito comum o paciente estar com a perna encurtada e rodada externamente quando tem uma fratura proximal do feno. Muitas vezes, palpamos para ver se tem algum calor, se a panturinha está empastada, como é que está o nível de consciência, super importante, a ausculta pulmonar para prevenir as complicações respiratórias, a análise radiológica da fratura para identificar o tipo de fratura e quais os cuidados que nós temos que ter, a análise radiológica do pulmão para ver como anda desse pulmão, a orientação quanto tempo e espaço no leito, para ver como é que está a cabeça desse paciente, se ele consegue escutar suas orientações. A cinesioterapia motora e respiratória deve ser iniciada precocemente. A cinesioterapia no pré-operatório são os exercícios com a respiração profunda e lenta associados aos movimentos de flexão do ombro e abdução e, consequentemente, vão melhorar a expansibilidade desse pulmão. as orientações de pós-operatórios mais comuns crioterapia, 20 minutos a cada uma hora, manter o membro elevado em posição de drenagem, movimentar passivamente e evoluir até ativamente, não colocar carga no segmento só após a liberação do ortopedista, utilizar um par de muletos ou um andador no caso de membro inferior, após auto-hospitalar, iniciar a filoterapia imediatamente. No membro superior, pode utilizar tipoia americana. No serviço, nós conseguimos uma máquina de gelo e a gente coloca o gelo dentro das luvas e fazemos a crioterapia precocemente. Temos aqui o caso de artoplastia de quadril, que é a substituição da articulação, no caso aqui, por uma prótese, uma outra prótese na articulação do joelho e aqui uma outra prótese na articulação do ombro. Na artoplastia de quadril, a gente tem que sempre orientar nas primeiras quatro semanas. O paciente está internado, a gente pede para fazer uma filmagem, orienta ele e orienta como é que ele tem que manter as pernas abertas, não dormir sob o lado operado, colocar dois travesseiros sob o joelho ou coxinho triangular entre as pernas. O paciente sentado, não sentar reto na cadeira, pode sentar só inclinando o truco para trás para evitar a flexão do quadril a 90 graus e dessa forma ele mantiver a perna esticada e o tronco reclinado, ele vai fazer apenas uma flexão de 45 graus que não, que é uma margem de segurança, evitando a flexão acima de 90 graus e a adução do quadril que não pode ser feita nas primeiras quatro semanas. Quando ele estiver em pé, ele pode andar a partir do quarto dia se for cimentada, mas com as pernas abertas. Não rodar o quadril externamente ou internamente. Não pode virar para o lado da cirurgia, só pode virar para o lado da perna boa. Aqui um caso clínico. Um outro caso, já uma aputação de tíbia, já uma cirurgia de tíbia. e já nessa fase a gente começa a trabalhar com ele. Está vendo? A gente vê aqui a tíbia e a gente já começa a mobilizar e tentar preservar a articulação até ver o que vai ser feito. Aqui a gente colocando o paciente para andar. A gente vai isso aí para vocês verem que eu já fui novo. Então, botar o paciente a andar com as pernas abertas. para ele dá uma sensação maravilhosa de poder estar novamente andando. Nesse caso aqui já é uma mesa ortostática. quando o paciente fica muito tempo aguardando a cirurgia no pós-operatório não acostumam a botar de pé. E aí você permite o treinamento antes da posição de pé. Ele já vai se acostumando. a gente tem essa mesa também no hospital que permite o constativo precoce com o máximo de segurança. Aqui a gente colocando a paciente de pé de pé não sentada precocemente no pós-operatório. A automira com 37 anos sofreu uma fratura trans-troncateriana. Fez uma cirurgia colocou DHS e agora está no chameiro de pós-operatório. Então nós vamos orientar o paciente a fazer o movimento de flexão extensão da perna operada movimento de abdução e adução colocando também a paciente com o joelho na diagonal o trabalho de flexão e extensão do joelho da paciente para manter a amplitude articulada com o viamento da ativa tássica e movimentos também a ativa dessa perna na condomia dobra da perna estica abre a perna fecha a perna isso movimento da perna ok agora eu vou colocar na condomia sentada aqui na condomia vou ver se você consegue colocar para sentar vamos pegar aqui paciente sentada um pouquinho para o joelho faz aqui devagarzinho a terra paciente nesse perna deve usar crioterapia resagia pulmonal e não devem cuidar para a cirurgia que está aqui a senhora com o joelho nessa posição devem continuar com o estilo de exercício de flexão do joelho doi um pouquinho como se o perna normal dessa dor ok a gente tem aqui amputação que acontece ó muito acidente a foi indo para o o carro bateu na gente aí não tem mais nada a perna a sujeira da roda aí só acordei que eles estão você vai com o que? padaria aí sofreu Uma ocultação no antepé, já está com todos os fixadores externos, o bifanato, entendeu? Então, sendo orientado ao trabalho de medioterapia. Nós vamos agora também fazer o trabalho da mobilização da disformação tibidálica. Agora a gente vai deitar aqui, isso, isso, não, a cabeça para lá e apenas a caixa. Isso, 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 abaixa um pouquinho assim, isso. Agora a gente vai começar a fazer um tramático para mobilizar a articulação. A mobilização da articulação tibidálica. Você sente a presença do pé? Isso, é. Sente a presença do pé que é um filme? É. Ou se o pé tivesse aqui ainda, né? Você tem dor? Não tem dor. Não. Ok. Não tem dor. Paciente Edmilson, Friar 20 anos. Vítima de barras. Na região extracoperiana, eu tenho um filho de guia, um conflito sortido de palmeano em barragem, sofreu uma ocultação transtemoral devido a malha ter acertado a séria temoral. Uma vez a bala, saiu dentro da bala, e também tiro o tórax direito, e também tiro o tórax direito, e também tiro o tórax direito. O que houve com você, Felipe? Felipe, estava jogando bola, e a sua abelha no braço ficou assim. Aí o rapaz foi pegar e a gente deu uma colada, e deu uma colada, eu passei a mão assim, aí ficou, e também mais eu, e o senhor, ele deu uma colada no braço, aí eles ficavam se envolando no canchão, e o médico fez uma fratura na urna, e colocou placa e parafuso. Então, é geralmente comum Nas brigas Porque a pessoa vai se defender E a una Ela é atingida Isso está citado na literatura Em outro caso também De briga Qual o nome do senhor? O que que ouve Para o senhor? Aí o senhor quebrou o antebraço Quebrou aqui a una O senhor já operou Então, eu vou orientar o senhor do exercício Tem que fechar e abrir a mão Fechar e abrir a mão Isso Isso, mexer aqui Dobrar Isso, esticar Isso aí, está doendo alguma coisa? Muito Então, faz devagar Consegue levantar o bracinho assim? Levantar o ombro? Isso Abaixar o ombro Isso aí Mais um pouquinho Então, a gente Quando for conversar com o paciente A gente tem que orientar da forma mais clara possível Nesse momento A gente esquece Terminologia técnica Clínica glenumeral Clínica glenumeral Radionar Entendeu? Articulação radicápica Você nesse momento Você vai falar Mexe assim Faz esse movimento Porque é assim que ele vai entender E vai conseguir reproduzir Para poder ter uma boa recuperação Então, em ambos os casos É indicado a utilização de crioterapia No pós-operatório E mobilização Das articulações Ele não pode rejogar o peso do corpo Porque ele tem que aguardar o período De consolidação óssea Esse aqui é um caso De um paciente poli-traumatizado Olha quanta coisa Num acidente de moto ele tem Paciente poli-traumatizado Acidente de moto O paciente sofreu Lesão total do plexo braquial Apresentando no ombro Submitiação do ombro Fratura Tadiáxia do úmero Apresenta Ausência de movimento Tem também Nesse aqui Uma fratura do punho Ausência de movimento Em todo o ombro superior Tadiou lesão de plexo braquial Você faz uso também Eu fico no estéril quadril Fratura No joelho Está sendo colocado na posição Então Tem pacientes Os pacientes que chegam para nós É assim Muitas vezes Poli-traumatizado E você tem que avaliar O que você pode fazer Em cada situação E aqui Já é uma fratura de patela A fratura de patela Como eu falei Você pode mobilizar Precocemente E pode voltar para andar Também Precocemente Como é que o nome Boa tarde A sua idade Com a sua produção Você aqui O que você pode fazer Sofreu uma queda E fez uma fratura Fez uma fratura de patela Transversal Sofreu Com pós-operatório 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 Na patela Fez uma cirurgia Banda de tensão Cerclagem em oito Na visão de perfil E aqui na visão Em aberto Cerclagem em oito Cerclagem em oito Cerclagem em batela Banda de tensão A indicação É a mobilização Precoce Então eu vou mobilizar O paciente Precocemente Mobilizar dentro As coisas do paciente Então Eu vou mobilizar O paciente E vamos mobilizar A articulação do joelho De barco e barco Dentro do limite De dor do paciente Vamos mobilizar A articulação do joelho Numa oculação Que não se está doendo A mobilização É precoce E vai sendo aumentada Progressivamente Então eu já vou pedir A pré-intensão do joelho Vou trabalhar O movimento De adução E abdução Flexão A extensão Pode depois Demorar O pé de descida E Vai trabalhar também A pré-intensão Do joelho Ok? Vai ser orientada A colocação De frio Bom, aqui nós temos As fraturas No ombro e braço Tá tudo o ombro Acidente 29 anos Acidente de morte Fez uma fratura Na diáfese Do úmero Sofreu A cirurgia Sofreu uma osteossíntese Colocação de placa E parafuso Iniciaremos agora A cinetoterapia No pós-operatório Imediato Bom Então no pós-operatório Imediato Temos que Explicar O paciente Orientar A mobilização A mobilização A mobilização De colunho Fecha a mão E Mesmo que a gente Quando o teto Olha A mobilização Cuidadora Do pós-operatório Dentro de miagem Não sinta dor Então mobilizar Basicamente Mobilizar Basicamente A articulação Do ombro Até eliminar O ombro E não sinta dor Então sinta dor E a vírgula E a vírgula Até que o ombro Então você vai Fazer um ambiente Descanspiação Dentro de condulação Que ele não sinta dor E Vai realizar o movimento Também De a vírgula E a ação Com a O ombro Sinta dor E a vírgula Entendeu Vai fazer o trabalho De a vírgula E a ação Dentro de uma Aulação Que ele não sinta dor Tá O ensaio E exercício Autopasivos Que ele vai Encaixando aqui E a vírgula A realização O movimento Autopasivos De flexão E sensão Com o ombro E De punição Também E Dentro de uma Aulação Que ele não sinta dor Durante Ok Tá bom Durante Durante Dois meses Ele não pode Apoiar A mão Pode Tocar Não pode Fazer força Apoiar Essa mão Aqui Se ele jogar Carro Carreira Carreira E Ok Ok O Wilson, 50 anos, após ele ter uma escada de caracol, sofreu uma queda e bateu com o braço, fazendo uma fratura do terço proximal do úmero. E ele faz uso de um imobilizador, um gesso tipo fita de confeiteiro, mexe a mão e a mão tem que ser orientada a movimentar, o cunho também é orientado a movimentar e o cotovelo, consegue movimentar o cotovelo, não ajuda com a outra mão aqui e só movimentar o cotovelo nessa angulação, tá? Então você tem que saber o nome até do aparelho, então a gente tem aqui os cantos, os casos clínicos da mão. Fratura distal, né? Do, na falange, coloca um fio de Kirchner e a gente já orienta a movimentar toda a mão. Fecha. Movimenta essa aqui, movimenta isso aqui. Já a fratura do metacarpo e a mobilização também é precórdia das articulações da metacarpo-falangiana. Já com a luva, com cuidado, mas já para ele já saber, porque essa articulação, ela bloqueia muito. Então temos que iniciar a mobilização precoce da metacarpo-falangiana, da interfalangiana, proximal e distal. Aqui já foi. E aqui é um caso de uma granada, né? Vou jogar uma granada e a granada explodiu na mão. Então, a gente tem aqui o pós-operatório, né? 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 A gente tem aqui o pós-operatório. Vamos agora no segundo dia, no primeiro dia de pós-operatório, realizando-se né? A gente tem aqui o pós-operatório, né? O pós-operatório, né? O pós-operatório, né? Agora você pode ensinar ao paciente a que ele faça o movimento autopassivo da articulação. Ele vai segurar, ele vai flexionar, dói muito, dói muito, dói muito, dói muito. Então não é o momento aí da realização do movimento autopassivo. Conta pra mim o que que foi isso com o teu braço aí, fala pra mim o que que foi. Calma aí, doutor, né? Quebra o braço, né? Aí, ó. Então, senhor Adão, o senhor vai fazer agora os exercícios da mão, abrindo e fechando a mão, abre e fecha a mão. Isso. Mexendo com o punho também, assim. Os movimentos que devem ser feitos antes da cirurgia também. Isso. E assim também, ó. Assim, isso. Agora vai fazer aquele movimento do braço, do braço que eu ensinei pro senhor. Até onde estou no sentador? Isso. Pra preservar o máximo de função da articulação do ombro. Até onde estou no sentador, tá? Isso. Então, a fisioterapia é fundamental desde a fase pré-operatória, na fase pós-operatória, acompanhando todo o processo visando a manutenção muscular, articular, respiratória e na orientação de toda a sua recuperação. Bom, tire suas dúvidas, né? Então, a gente está montando agora a nossa segunda turma online de fisioterapia hospitalar no trauma. Ela vai ter o início no dia 2 de março, mas nós estamos sempre com turmas prontas, né? Com uma hora de aula, cada encontro, duração 3 meses. Conferimos certificado digital. Todas as asas são gravadas e enviadas por e-mail. E qualquer informação, entre em contato diretamente comigo. 21 975 38 7474 para outros cursos online. Espero poder ter esclarecido você nessa palestra. E até uma próxima. Um grande abraço. Tchau, tchau.